Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre formas de você pular o mapa inteiro de Elden Ring e inclusive ir pra área basicamente final do jogo pulando todos os chefes do jogo. Sim, dá pra fazer isso. Porém, com que objetivo você vai querer ir pro final do mapa do jogo se você vai estar fraco? Então, acontece que você pode dar uma ruxada nesse mapa e ignorando os inimigos e pegando itens. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo de uma rota de como deixar sua arma bem forte fazendo esse procedimento que aí a gente une o útil ao agradável que deve ser bem legal. Mas dá pra você fazer isso, seja porque você está no NG+, você já quer avançar no jogo, ou seja, simplesmente porque você quer ir lá nessas áreas e pegar itens provavelmente mais fortes, armas e por aí vai. Dá pra pegar bastante coisinha interessante. Eu vou mostrar aqui rotas pra você pular e uma delas é bem importante pra você pular pra área basicamente final do jogo, tá? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like se tiver um barulhinho de titi no fundo, é porque tem um filho da mãe furando uma parede aqui na frente de casa há umas 3 horas já. Não sei o que esse cara tá fazendo. Então, pode estar um barulhinho de titi-titi no fundo, né? Enfim, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal. E se você quiser aí garantir a sua caixinha aí com o tema de Dark Souls, acesse o primeiro link na descrição. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né? Vamos aqui por partes, né? Vamos falar dos chefes iniciais e depois como a gente chegar na área, zona final do jogo, que é um procedimento um pouquinho diferente que a gente precisa fazer, tá? Primeiro, como passar dessa parte aqui do mapa, né? Sem você enfrentar o Godric e o chefão da área do castelo. É possível fazer isso perfeitamente quando você chega aqui nessa cabana de Stormhill aqui, depois de você passar pelo portão. Ao invés de você seguir o caminho pra cá pro castelo, você segue esse caminho reto, onde no final vai ter uma ponte quebrada. Porém, no final dessa ponte quebrada aqui, vai ter uns pedregulhos onde você pode cair com o seu personagem. E você vai adentrar tipo um corredorzinho de floresta estreito, onde você vai sair lá nos lagos de Liurne. É o segundo mapa do jogo, totalmente ignorando o primeiro boss. E de Liurne, pro terceiro mapa, também é possível ignorar o boss e ir pra cá. Porém, tem um segredo aqui. Se você, né, a sua ideia é vir logo pra cidade, por exemplo, você não vai conseguir pulando esses chefes. Porque aqui na entrada da cidade, a não ser que tenha um método que eu não conheça, mas aqui na entrada da cidade vai ter uma barreira falando que você precisa de grandes runas. Então, você precisa ter pelo menos derrotado o Godric e vindo aqui na torre dele pegar a runa dele, tá? Essa aqui você pode pular, a chefe dessa área aqui, tá? Mas enfim, pular pra pular essa área de Liurne, existem três métodos que você pode pular essa área. O primeiro método é você fazendo essa dungeon aqui no fio do rio, onde você vai passar por toda ela, uma dungeon grandinha, e você vai sair mais ou menos nessa área aqui, ó, do magma, e aí você vai vir pra cá, e você vai sair nesse laguinho aqui, que pertence aí ao terceiro mapa, onde você pode sair e explorar. Tá? Porém, você tem que passar por uma dungeon e enfrentar um boss meio grandinho aqui dessa área. A segunda forma é você usando esse elevador de Dectus. Pra isso, você vai precisar ir em dois locais. Você vai precisar explorar este Forte Height aqui, e este Forte Farote aqui no sul, no leste de Caelite, né? Então, você vai ter que explorar esses dois Fortes, antes que você vai pegar cada pedaço do medalhão, aí você consegue passar e avançar pra essa área. Pra mim, na minha opinião, é o caminho mais fácil. Porque você vai sair aqui, e você já vai acender essa fogueira que fica aqui do lado da ponte da entrada da cidade, onde tem duas sentinelas aqui, duas boas grandes de sentinelas. Você pode ignorar eles e fugir, tá? E você acessa esses perfumes aqui, a grota do perfumador, algo assim. E ativa Bonfire aqui, não precisa explorar isso aqui, não vai ser importante depois, tá? Então, você pode fazer isso. O terceiro método é um pouco mais complicado, requer que você tenha vindo aqui pra escola, né? Você pega o item que tá aqui, pra poder tirar o portal, e quando você chegar aqui, logo no início do mapa, né? Que é a sala de estudos, você vai poder, simplesmente, né? Voltando o caminho ali, vai ter uma roda gigante, você pode descer, todo aquele caminho da roda gigante, quando você começar a ver uns cristais ali, meio roxo, você pega o impulso e pula, onde você vai cair numa plataforma. E descendo, vai ter um daqueles inimigos ali, que tipo, te agarram. E você vai ter que deixar eles te agarrar, e te matar, usando o agarrão, tá? Não pode ser com outros golpes, senão não vai funcionar. Então, ele tem que te dar uma agarrada, quando você tiver com o HP bem baixo. Fazer isso no levels mais alto é um pouco difícil, mas se você tá no level baixo, provavelmente, com uma agarrada, você vai falecer pra esse bicho aqui, tá? E aí, você fazendo isso, você meio que vai ser sequestrado, a la Bloodborne, e você vai ser jogado dentro do mapa da Mansão Vulcano. E isso é bem legal, porque, primeiro, tu pode pegar itens interessantes ali, até uma arte ali, umas cinzas da guerra, que duplica o seu dano, que é aquele vídeo que eu comentei, inclusive. Tem como você pegar por aqui, indo o caminho reto, quando você descer, tá? Pode ativar bonfires aqui. Você pode dar uma ruxada nessa área, dar uma explorada, tem pedras aí de upgrades de arma, por exemplo, 5 e 6, pra quem tá procurando, tá? Então, tem ali algumas pedrinhas de upgrades. Enfim, e aí, você pode passar por essa área, você vai enfrentar duas bosses, bosses duplos, que são duas máquinas dessa, inclusive. Não é muito fácil, mas isso aí vai te liberar acesso à área do terceiro mapa também, tá? A forma mais fácil aí pelo elevador. Mas eu recomendo você explorar aqui a Mansão Vulcano até os limites que der, sem precisar enfrentar nenhum boss. Pode valer a pena pra você, tá? Beleza, a gente chegou aqui, blá, 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 né? A gente ativou. E daqui, né? Depois da cidade, tem os mapas aqui avançados que você segue. Esses mapas, a cidade, isso aqui, tudo dá pra gente ignorar. Pois é, olha que interessante. Né? Você pode simplesmente fazer a viagem direto aqui pra Farhan Azula, que é uma das áreas finais do jogo. Depois dela, só tem mais um pedacinho ali de jogo onde você simplesmente zera. E pra você fazer isso, requer um mini bugzinho pra você fazer. Você precisa vir aqui na esquerda do mapa, onde vai ter esse aqui, ó, The Forber Fries. E aqui, né? No The Forber Fries, vai ter lá em cima, no norte, quando você subir tudo ali, vão ter várias torrezinhas. A última torre tem um baone, você vai pegar uma espada imbuída, uma espada azul imbuída, tá? E essa espada é extremamente importante, porque a gente vai precisar fazer aqui, tá? O que você vai fazer, então, é descer de volta esse caminho aqui, né? E você vai pegar a primeira torrezinha que aparecer. São quatro torres, se eu não me engano, tem uma, duas, três, quatro, algo assim. Você vai pegar a primeira torrezinha se descendo ali, a primeira torre que você encontra, né? Antes de você subir, que é a torre que vai te teleportar pra Faran Azula. Então, você vai usar essa pedrinha, essa espada, né? Azul. E você vai ser teleportado por um pronto de Faran Azula. Porém, essa área que você é teleportado, você não pode avançar no mapa de Faran Azula. É só um trecho, que você consegue lá no final pegar um item, inclusive, eu recomendo pegar. E depois, você fica travado ali, você não consegue sair dali, você tem que fazer um fast travel de volta. então, você não pode explorar o mapa de Faran Azula. Mas, tem, tem uma coisa que dá pra você fazer, pra você explorar. E esse mapa de Faran Azula tem muita pedra, oito, nove e dez também, né? Tudo bem que a dez, eu acho que tem que matar um boss bem difícil pra você pegar ela. Mas, pelo menos, sete, oito, nove, eu acho que você consegue pegar aqui aquelas pedras de forja sombria que dá pra você, né? Colocar a sua arminha no mais oito. Isso sem você ter derrotado nenhum chefe. Depois, você pode ir fazendo um carreirão. Mas, pra fazer isso, o que você precisa fazer? Você vai, né, viajar pra esse Belfry aqui, né, esses quatro sinos aqui, e você vai teleportar. Quando tu chegar em Faran Azula, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu mapa, faz o mais rápido possível, não sei se demorar, dá algum problema, não precisa ser de flash também. Você vai abrir o mapa, e você vai viajar pra cá, essa grota do perfumador aqui, que fica na ponte, né? Você vai ter que viajar pra ela. Quando você sair dela, você já fica apertando o start, pra abrir o menu. Quando você aparecer nela, acabar de carregar, você já vai em sistema, aperta ali o botão L1, né, que você já vai pro final do menu, e vai em sair de jogo, e você sai do jogo. Saindo do jogo, você vai e manda continuar, você vai carregar o jogo de volta, e adivinha, você vai estar em Faran Azula, mas, por algum motivo, o jogo vai reconhecer sua posição diferente, numa parte de uma ponte de Faran Azula, onde você seguindo um pouco em frente ali, você já vai ter uma bonfare, e aqui é a área liberada mesmo, de Faran Azula, que você iria se você passasse por todo esse mapa aqui, até chegar na fornalha. Então, dá pra você correr, se você estiver fraco, né, eu recomendo você tirar toda a sua armadura, e sair correndo, catando todos os itens, tudo que tem aqui, que tem coisas interessantes, aí você vai, e depois continua a sua jogatina. Bem, isso aqui é às vezes, pra fins mais informativos, ou se você está no NG+, ou se você quer catar, itens poderosos, tá, eu espero que vocês tenham gostado, dessa dica, bem interessante, isso aqui, se você puder pular pro final do mapa, né, e tipo, daqui de Faran Azula, você tem dois bosses, e depois você tem mais dois bosses, pra você zerar o jogo, então se você, tipo, você pula pra uma área que faltam quatro bosses, pra você terminar o jogo, é bem interessante, bem curioso, né, mas, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e qualquer coisa, eu vou fazer um videozinho mostrando a rota melhor, pra você pegar alguns itens, mas, pode explorar, pegar eles, sem medo de morrer, falece mesmo, a vida é assim, e é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um beijo no popô, é nóis, e fui!